E aí galera do Blues D6, mais um vídeo aqui pra vocês, estou aqui pra enfrentar o Boss Elite, o novo Boss Que eu não tive tanto tempo assim né, pra mostrar pra vocês, tava de viagens parada assim que nem eu tinha falado Em uns vídeos anteriores aí né, que a maioria de vocês deve ter ficado sabendo Mas simplesmente estou de volta pra trazer a atualização atrasada Infelizmente, mas eu vou ter muito tempo pra trazer por exemplo, mods enfrentando o Boss Agora eu só estou com o mod mesmo ativo, que no caso seria o de dinheiro né, que é duas vezes mais Ou seja, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que eu deveria Mas é pra um bom propósito, ou seja, eu quero ver como esse Boss é de verdade o Elite, qual quantidade de vida que ele tem Caso vocês queiram que eu esteja trazendo o vídeo enfrentando sem mod nenhum, nenhum mesmo, eu vou trazer tá bom? Então vamos começar colocando uma fazenda ali embaixo E o macaco grátis que vai ser esse daqui ó, o dardo, que eu vou deixar aqui mais ou menos O que acontece nesse mapa é o seguinte, não sei se os balões, eles dão uma volta aqui por baixo Mas pelo que parece ele faz essa volta aqui assim, faz essa outra volta e vai embora Pelo que eu tô vendo aqui, vamos testar isso aqui rapidão Vou deixar algum passar aqui e eu vou deixar ele ir embora, vou deixar alguns vermelhos irem embora É um objetivo legal, vai Vamos ver o que ele vai fazer, ele vai dar essa volta aqui Eu não conheço esse mapa, nunca tinha visto ele Vai descer aqui de volta de novo, vai entrar aqui agora E tá indo ali os dois ó, feliz e alegre E agora provavelmente eu acho que ele vai direto, então o mapa é bem pequeno cara Não, de novo, deu giro? Ah, ele vai girar agora Ah, entendi, ele vai dar essa volta toda aqui ainda? Então o mapa é bem grande hein? Ele não é tão pequeno igual eu imaginei não, basicamente eu acho que ele vai dar a volta Vai vir por aqui, quando ele chegar aqui ele vai embora pra lá Eu tenho quase certeza disso ó, vou deixar só um indo E eu acho que eu vou colocar gente, o novo herói né Que é esse daqui ó Vou colocar bem aqui por enquanto pra ter, pelo menos a gente ter um efeito Ih, foi embora Realmente é isso, então vamos dar início aqui de novo Eu acho que o... que esse herói vai conseguir segurar É um skin na verdade tá gente, não é novo herói, é nova skin Eu esqueço de falar isso pra vocês O tempo todo Colocar um... um fazendeiro bem aqui pra cuidar das hortas né Da fazenda E vamos colocar outras fazendas aqui do lado Ó, já tem... já tem um fazendona gigante ali ó Tô falando pra vocês gente, que é um coqueiro que dá banana velho aqui ó É bem isso cara, é muito engraçado Colocar mais fazendas né, pra compensar aí o gasto Que eu vou ter alguns gastos a dar mais depois Botar logo esse herói pro nível 10 E já era, tô quase pronto pra enfrentar o boss já Mentira, tô não gente, vai dar ruim Ó, primeiro eu acho que eu devo colocar uma defesa legal Que no caso seria aqui, o arma de dardos Mas também tem o objetivo de trazer algum paragon Como por exemplo, o bucaneiro É uma boa também Pro bucaneiro ter bastante perfuração né Eu vou colocar eles logo aqui de uma vez assim Os três ó Porque aí isso ajuda também no estouro na verdade O estouro ajuda também a ele conseguir excelência Então eu acho que é bom colocar eles logo no começo assim E o macaco dardo também Claro né amigos, não podemos esquecer dessa parte aí ó Colocar eles e os macaco dardo aqui Eles já dão um conto eu acho do recado E daí é só fazer alguns apigureiros aqui que eu preciso nas fazendas Como vocês podem ver aqui Vinte rodadas para o boss E eu já tô me preparando bastante Já fiz mais uma fazenda aqui ó Tem três na verdade com upgrade E elas todas estão dando bastante dinheiro já Essa aqui principalmente né gente Que esse upgrade aqui começa a dar muita grana de uma vez só Só que eu vou precisar de muito mais do que isso Com certeza mais um upgrade desse daqui Outro aqui assim Vou completar o restante das fazendas E colocar mais duas aqui Que eu acho que ainda cabe mais duas Vamos ver Vamos ver E dá sim de boa E o fazendeiro ainda tem um pouco de alcance Como esse aqui não tá tendo total alcance Eu vou fazer o upgrade aqui ó Diferente nela Pro nível máximo né E daí é só me preparar aqui ó Com o arma de dardos Contra o boss Porque eu acho que ele vai ser o foguete hidra né Contra... Que vai perfurar melhor O boss com certeza Daí agora eu vou fazer mais upgrade aqui nessas fazendas Deixar ela nível máximo assim De 20 aqui na verdade Que é o nível 4 E só esperar o boss Pra gente papocar ele de uma vez só Eu acho que eu deveria fazer logo isso aqui De 60 mil Que tá dando muito dinheiro pra isso E vai dar tudo certo né Confia em mim gente Confia na calma Que é muito dinheiro que tá dando agora Olha isso É o dobro Do dobro do dobro né Que a gente já tem o dobro aqui do jogo E o dobro do mod Daí agora é só ativar esse MAD aqui M-A-D Eu acho que é assim que fala né E daí agora é só esperar o boss Mas ainda vai dar tempo de fazer mais alguns preparativos né Como defesa Pra ficar de precaução Vamos assim dizer E eu acho que esse boss vai ser um pouquinho forte Um pouco não Vai ser muito forte porque ele vai fugir Ele literalmente corre gente Quando ele perde uma camada de vida É bizarro Agora outro upgrade que eu deveria fazer gente Aqui Sabe o que que é? Usina A usina aqui ó Como o boss vai ter que dar essa volta aqui Ela vai ajudar bastante Como por exemplo Esse upgrade ali do meio Pronto Agora é mais um aqui ó Nessa fazenda aqui E outras fazendas aí De 4 Nível 4 Pronto Agora sim Pode vir boss Eu não tô com medo não Pula mais uma rodada E o boss já veio Tá fácil 20 mil de vida Lembrando que é o elite tá Então por enquanto Tá fácil mesmo No momento Eu tô fazendo medo de forma nenhuma Mas logo logo Isso aqui vai ser Terrível Assustador Já deveria ter feito Esse aqui de 100 mil Mas não vou fazer ainda não Vamos lá boss Perca logo de uma vez por todas Ele já queria dar a volta Final ali Isso realmente faz muito medo Mas é o tempo De destruir ele né Provavelmente Nível máximo Dessa fazenda Aí agora eu vou fazer Esse daqui de 20 mil E essa daqui Nível máximo será Ainda não Ainda tô de boa Vamos fazer logo Um paragon aqui então Pra apelar de vez Talvez os dados Seriam interessantes Se eu fizesse Algumas excelências Nele né Então pra fazer Mais excelência nele Vamos fazer vários Macaco dardo aqui Fazer pelo menos Alguns assim ó Pra que ele Gere bastante Vou fazer nível máximo Viu Pra ele pegar Muita excelência É por isso que eu falei Pra vocês que eu ia Apelar um pouquinho Nesse vídeo Não vou ter dó Nenhuma Ó nível máximo Aqui Nível máximo Do meio E nível máximo No de baixo E agora o que mais gasta O que é mais caro Aqui É o upgrade do meio Que é o que gasta Mais dinheiro Só que pra mim Fazer vários De 40 mil É Vai dinheiro demais Tô com dó Do que eu tô gastando Sério mesmo Deu ruim Completamente pra mim Mas aí é só eu Ir melhorando as coisas Aqui né Como fazenda Por exemplo Porque já Já vai vir o próximo O próximo O boss é doido Então eu vou fazer Logo upgrade aqui De 20 mil Pra economizar dinheiro Bora Assim ó Pra economizar um pouco E fazer um pouquinho De excelência pelo menos Pronto Eu acho que gostei Bastante de dinheiro Mas tô ganhando dinheiro Demais também Com certeza Aí agora é só Eu fazer esse daqui 325 mil Bora lá Fiz e deu 73 excelência Muito brabo Muito poderoso Olha aí o boss de novo Já tomou um pancadão aqui ó Cada tapa Que ele não tá nem imaginando O ruim é que ele tá longe né Pro Pro nosso querido paragon pegar Só que quando vem Algum Algum balão pra cá Ele acaba atingindo Sem querer Olha aí ó É o que eu falei Vocês viram aí né Atingindo do nada Sem querer completamente Vou fazer logo Esse upgrade aqui Rapidão Ó Vou tentar fazer aqui Logo o bucaneiro Vou fazer alguns aqui Assim Desse jeito E aí agora Upgrade do meio E preço 550 mil Até o próximo boss De novo Eu já vou dar essa grana Com certeza E já vou fazer logo ele No modo brabo Cabe alguns Bucaneiros aqui Vou preencher aqui A água um pouco Que é o jeito Que a gente tem agora Para resolver as coisas né Opa Aqui eu vi que coube Alguma coisa hein Aqui certamente Que coube algo Mas agora Aí Achei Achei Respeita a minha história E agora vamos ver Qual que mais gasta O que mais gasta Do meio mesmo Então vamos fazer upgrade nele Upgrade no do meio Upgrade no do meio E novamente o do lado ali ó Pronto Agora sim a brincadeira Ficou legal Eu vou fazer um paragon aqui Brabíssimo Eu já quero enfrentar ele logo gente Vou pular algumas rodadas aqui Para chegar nele o mais rápido possível Eu já tenho dinheiro Para fazer o paragon Vou fazer logo Ih ficou com 46 de excelência Eu acho que esse boss aqui Vai ser um pouco fácil Do jeito que eu estou fazendo aqui Com certeza Não vai ser nada difícil De derrotá-lo Mas também apelei um pouquinho né Olha aí que facilidade 800 mil já hein O bicho está ficando forte Olha a aparência dele Como está ficando Eu ainda não vi Tá gente A aparência dele final De forma alguma Então ele já está ficando Um pouco diferente aqui Já em aparência Mas vamos derrotar ele Do mesmo jeito Dessa vez eu estou indo Com tudo que eu posso Aí agora eu posso fazer Mais algum tipo de upgrade Como por exemplo Esse daqui assim ó Para aumentar minhas chances Aqui de derrotá-lo E pular rodadas de novo Estou agilizando o máximo Que eu posso aqui Vamos enfrentar ele aí ó Olha a aparência dele ali agora Está ficando bizarro o bichão ó Ele dá um dashzão Ficou vermelho do nada Meu Deus Azul vermelho Todo cósmico 3 milhões já e 200 Ou seja isso aqui gente É um antepenúltimo Então vai ter mais dois boss Ainda além desse E já está ficando Um pouquinho difícil Então eu preciso melhorar Um tanto isso aqui Ó para não dar dor de cabeça Já fiz logo um lenda da noite Ali para dar um dano Excelente nele E tem gente Um paragon aqui Que ele é insano Que é o paragon macaco aço Ele é muito bravo Para enfrentar esse boss Já que o boss Ele acerta muito Por distância né Precisa ser muito Por distância Ele vai ser perfeito Para isso Não, não é esse aqui Upgrade Calma que eu fiz Upgrade errado gente Agora sim ó Agora eu já consigo Até fazer ele já Tenho dinheiro demais Está doido Não vou nem fazer excelência Vou deixar com um só De excelência mesmo Vamos pular agora As rodadas para enfrentar ele de novo Pronto 16 milhões Meu Deus Está muito poderoso Que isso Eu Eu meio que duvidei um pouco Desse boss Eu acho que eu deveria ter feito Um pouquinho mais de excelência Aqui no macaco aço Eu vou fazer então Deixa eu procurar ele aqui Eu não estou achando não Macaco aço Ô macaco aço Cadê você cara Aqui Achei Calma aí Achei É a tecla A gente estava procurando Para colocar mais fácil Sem precisar puxar o mouse Até o canto para ver Nível máximo Nível máximo aqui também Nível máximo desse aqui também Pronto Ah já é o último já 123 Ah já é o último Gente Aqui estava Errada a rodada Ah cara Agora eu fiquei triste Não Não vale isso aí não Ele está Está mais fraco aí Do que o Blunarius Parece Mas a aparência dele aqui Está bizonha agora Ó deu Deixa eu ver 46 de excelência ainda O bicho é forte mesmo Meu amigo Está insano isso aí Que isso cara Ô calma aí Que eu puxei errado Essa mina aqui gente Ó Essa bomba aqui Coloquei lá Explodi 16 milhões Ele está querendo ir embora ainda Olha ele Ele quer ir embora Mas não vai mesmo Bora Peguem ele Destruam Destruam Cadê um paragon top Aqui Ah o mago Será Não sei se eu mostro ele logo aqui Não vai precisar não Vai Aí sim eu vou estar apelando demais Eu quero deixar ele Do jeito que está agora Vou colocar mais um desse aqui Ó Bora Bora Destruam Destruam ele Ele está indo embora Dá medo isso aí Faz medo Cara Vou só Acelerar um pouquinho aqui Para deixar mais brabo ainda Todos eles Vamos lá Toma Seja derrotado de uma vez por todas Ele quase queria fugir Tava quase aqui já Se ele fizesse essa curva Que ele ia embora Isso com o mod De duas vezes mais Quatro vezes mais de dinheiro Praticamente Então Cara Que bizarro Isso aqui fazia muito medo De eu acabar perdendo ainda É isso Não tem como perder Porque eu tinha muito dinheiro Também Eu colocava todos os paragon Mas No modo normal aí Talvez eu teria perdido É isso Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau